Vamos! Pode ver que já está filmando viu Inês? Vamos! Esperem! Esperem minha sapatinha! Vamos! Vamos! Usando uma mesa! Uma! Mais! 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 Quê que é? Tá! Tinha! Ai! Mãe! Em tá! Mãe! Como você pode ver? Vamos! Vamos! É! Quar! O que é isso? Pode vir, pode sentar, porque agora eu vou botar lá e a gente vai filmando A Marta disse que não pode, porque ela tem um nome Ela tem uma reputação até fome O que é isso? Calma, foi você que disse isso, você O que é isso? 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 Meu nome é Unselo O que é isso? 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 Olha, onde estamos indo para Salvador? Olha, está aqui a Dilma, a Selena, o Paulo e a Marta Ainda estou aqui, está vendo o copo da mão Está vendo o que elas estão fazendo aqui em Paris, né? Só bebe, estou aprontando Estão preguestando Aproveitando. A terra do vinho. Chardonnay. Tem muita cerveja e o chardonnay. Tem um índio de cola. Tem uma pressão. A pressão aqui? É óbvio. É óbvio. É óbvio. É óbvio. É gostoso. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Paulinho, Titi. Muito boa a pressão, gente. Paulinho, e esse vídeo vai entrar onde? No Youtinho. Quem vier na parede tem que tomar pressão, hein? Pula, gente. Tem que tirar a pressão aqui nesse parede, hein? Porque você é el... Ele tá plena. Ainda mais essa roupinha destontida, não é que é de bom agora? É que ela diz que ela tá com vocês. A ver, A ver, A ver, A ver, A ver. A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver. A ver, A ver, A ver, A ver. Olha o que ela tava mostrando. Olha o que ela tá 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 mostrando. Eu só sei que confio na moça e na moça com quem é a filha da fé. Somos nós e fazemos a vida. O que ela tá mostrando. Meu Deus, eu sei, eu sei. E a vida vendria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita e é bonita. Olha o beijinho final aí, vai gente. As duas aí. No cruze, no cruze. Aí o beijinho, o beijinho das duas. Manda um beijo pro pessoal lá. Tchau. Tchau. Tchau.